O projeto que chega à reserva vai atender crianças de até 12 anos neste primeiro momento. O projeto das escolinhas da Acel atende mais de 700 crianças na cidade. Agora vai atender 26 na reserva indígena. Para dar início, as crianças receberam um kit completo para os treinos. Calção, meia, tênis, camiseta. A entrega foi realizada pelos jogadores da Acel Futsal e pelo idealizador do programa e presidente da Acel. É um projeto onde se inicia pensando no futuro dessas crianças. Aqui, nos próximos anos, elas poderão tanto continuar treinando aqui, como treinar na cidade e também fazer parte das equipes de base da Acel aqui de Chopinzinho. O projeto recebeu apoio para a aquisição dos kits. A Sanepar achou legal e ela enviou uma verba patrocinando a questão camisa, calçado, bola para as escolinhas. Inclusive, uma das questões que a Sanepar fez questão é que a comunidade indígena fosse inserida dentro desse projeto também. É a primeira vez que a companhia de abastecimento participa e apoia um projeto assim. As crianças vão conciliar o estudo e os treinos. É um incentivo ao esporte e é tão importante. O esporte, a gente sabe que é de fundamental importância para o desenvolvimento de todo mundo. Eu sou prova disso, porque desde a minha infância pratico esporte. O esporte me deu tudo o que eu tenho hoje, me ensinou tudo o que eu sei hoje, valores de vida, valores de família, valores de sociedade em si. Gerar oportunidade para eles através dos esportes que têm outras preocupações, não somente o rendimento, mas sim o lado da integração, o lado do lazer, o lado da convivência entre eles e depois, com o tempo, a gente também ir aprimorando para o rendimento. Quem vai participar da escolinha ficou maravilhado com as peças que recebeu. É muito legal, eu adorei. Vai praticar o futsal agora? Vou. Gosta bastante? Gosto. Teve apresentações culturais, chocolate para as crianças e, claro, o jogo inaugural com os jogadores da Acel e os futuros atletas.